Rapaziada Trago aqui um assunto que eu gosto de falar Bem, gostar não gosto, mas Costumo falar Que é a questão da concorrência desleal no futebol Entre os bons pagadores e os maus pagadores E da necessidade gritante Que eu acho que o sistema internacional de transferências E o mercado internacional de futebol precisa E aqui em Portugal também Da regulamentação que eu acho que está em falta Para os clubes que não Que têm problemas financeiros graves Gigantes, comprovados, completamente comprovados Não estou a falar obviamente do caso De uma transferência que se atrase por algum motivo Estou a falar de vários problemas Em transferências atrasadas Vários milhões e milhões e milhões de euros em dívida Continuarem a comprar jogadores E a comprar na ordem dos milhões Isto é claramente concorrência desleal Para os clubes que pagam Para os clubes que têm tudo em ordem O futebol é um desporto decidido por detalhes Portanto O facto de teres um jogador ou não teres um jogador Faz toda a diferença Toda Temos o caso do João Félix Há pouco tempo Quer dizer Sem o João Félix Porque não tinha ganho aquele campeonato E há outros Mas o caso que trago hoje é o do Barcelona Que vai pagar Ou dizem que vai pagar 75 milhões de euros por Rafinha Do Leeds 6 meses apenas depois De comprar Ferran Torres Por cerca de 65 milhões de euros Portanto são jogadores Que mais ou menos Põem a mesma posição Nem é questão de tentar Há uma contratação Não correu bem Tentar reconstruir o plantel Uma contratação não correu bem E agora querem contratar ainda outro O clube que está Reconhecidamente em pior situação financeira do mundo Com dívidas de milhões e milhões E de centenas de milhões de euros E tivemos ainda agora o Porto A contratar um defesa central Por 20 milhões de euros Quando sabe os problemas do Porto Sabe-se Ou pelo menos desconfia-se Que há atrasos nos pagamentos De Taremi, por exemplo De Luís Dias De várias situações Têm sido recorrentes Portanto normalmente Onde há fogo É lógico O Porto é sempre muito protegido E sabe proteger-se muito bem Desde que sejam notícias Ficarem Portanto num franzinho mediático E escondem muito bem Este tipo de coisas Mas há tantas notícias De pessoas a queixarem-se De pagamentos e atrasos do Porto Que é normal Que realmente haja problemas Enormes financeiros do Porto E portanto Eu acho que isto precisa De uma mudança Das duas Uma Ou os clubes Não podem comprar E portanto Não há penalização Por isso A penalização É não poderem comprar Mais ninguém Enquanto não Não tiverem pago Os que ainda não pagaram Os ativos Que ainda não pagaram Ou se se quer E sobretudo E sobretudo não percebo O Benfica Fazer entrar dinheiro Que os perdões Que os perdões de dívidas Que o não pagar Os jogadores a horas Daria perda de pontos Porque era evidente Que isto ia dar o Benfica A desbaratar o Benfica A desbaratar o Benfica Para pagar dívidas Portanto não entendo Como é que o Rui Costa Ainda não começou A lutar por isto É evidente Que o Porto Está com problemas financeiros Não devemos ter medo Dessa lei Eventualmente criada Depois um dia Se servir contra o Benfica Porque se o Benfica Estiver mal financeiramente Eu não quero que o Benfica Ande a comprar Jogadores a horas baratas Só para tentar ganhar Uma ligazinha E lixar o seu futuro todo Portanto Não percebo Não percebo mesmo Como é que Não se tenta criar Aqui alguma Alguma ordem mediática E algum interesse mediático Nisto Se o Porto Realmente não anda a pagar A tempos e horas Tem que haver Alguma penalização Portanto Depois olho lá para fora E é exatamente igual Fico de boca aberta Sinceramente O sistema Do futebol É realmente Algo Um mundo à parte Em termos de Leis Que são Completamente normais Nesse tipo de atividades Mas sobretudo isso Acho um erro Rui Costa É não fazer disto Uma questão de honra Ou pelo menos Trazer isto para a ordem Do dia A ver se começar A dar perda de pontos Ou se os clubes São proibidos De 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 contratar Parece-me Uma questão simples Não sei o que é Caixa Se já tinham pensado Neste assunto Será um exagero Perda de pontos Não será Fiquem à vontade Gosto sempre de ler E responder Aos vossos comentários E um abraço Para todos Fiquem bem Tchau